É o último modelo de 747, o 747-8. Avançando pela pista para a decolagem, subitamente o piloto tem de acionar os freios. Exigidos ao máximo, eles ficam vermelhos de calor. Os bombeiros chegam, mas não fazem nada. Esse não é um possível desastre, mas sim um dos muitos testes que o novo 747 enfrentará. Se pegar fogo, será reprovado. Por quase 40 anos, o Jumbo foi o rei dos ares. Recentemente, ele perdeu a coroa para o ainda maior Airbus A380. Mas a Boeing queria o título de volta. Eles vão redesenhar completamente este ícone da aviação na maior fábrica do mundo. A mega fábrica da Boeing. Mega Máquina Boeing 747 Após 5 minutos de tensão, os bombeiros resfriam os freios do 747. É a prova de que o 747 pode abortar uma decolagem de maneira segura e permitir a saída dos passageiros. A Boeing espera que essa seja a única decolagem abortada deste avião. O 747-8 é a versão mais recente e mais moderna da principal aeronave da companhia. Será o avião mais comprido do mundo. E mais importante, o mais ecologicamente correto em sua categoria. Como todos os jumbos que dominam os ares, ele será fabricado em Everett, no estado de Washington, ao norte de Seattle. Esta mega fábrica é o maior edifício do planeta. Suas portas têm o maior mural do mundo, segundo o livro Guinness de Recortes. Ela é tão grande que caberia toda a Disneylândia dentro dela e ainda haveria espaço para o estacionamento. É mais do que apenas uma fábrica. É uma pequena cidade. Com seu próprio quartel de bombeiros E sete das cafeterias americanas mais movimentadas dentro da fábrica. São dois dólares, por favor. Há um exército de triciclos e bicicletas para ajudar os funcionários a se locomover. Mas para a maioria das pessoas, são necessários meses para conhecer toda a fábrica. O tamanho é certamente assustador. Foi meio confuso. Eu não sabia exatamente o que estava fazendo ou aonde ia. 23 anos e meio e às vezes ainda me perco nessa fábrica também. O edifício é tão alto que nuvens já foram vistas se formando perto do teto, a 11 andares de altura. É uma grande confusão de peças de avião de todas as formas e tamanhos. Mas há uma organização por trás da bagunça. Cada aeronave fabricada aqui tem seu próprio espaço. Esta área é reservada para o favorito da companhia, o 747. O primeiro avião construído aqui foi um 747, o Jumbo original. Ele rapidamente se tornou o indiscutível rei dos ares. Seu reinado seguiu absoluto por 40 anos. Até que em 2007, o Airbus A380 ultrapassou em tamanho e capacidade. São dois andares que acomodam 550 passageiros. O A380 é a resposta da Airbus para o aumento das viagens aéreas na última década. Houve uma verdadeira recuperação na indústria aérea. Vemos as pessoas viajarem com mais frequência. Os aviões estão cheios. Há uma grande demanda por novos aviões. Mas não aviões quaisquer. As companhias aéreas querem aviões mais eficientes. O A380 satisfaz os requisitos. Mas neste mercado, o velho Jumbo deixou de ser competitivo. Com os altos preços dos combustíveis e preocupação com o meio ambiente, o Jumbo se tornou caro e muito poluente para voar. Mas a Boeing não abandonaria seu carro-chefe de tanto tempo. Em vez de projetar um novo modelo do zero, o que levaria uma década e custaria bilhões de dólares, a empresa fará uma mudança radical na antiga aeronave, criando um Jumbo melhor e ecologicamente mais correto. O traço 8 vai voar mais rápido. Percorrer um terço do mundo sem reabastecer. E emitir menos poluentes do que qualquer outro modelo de 747. Nós realmente achamos que o 747-8 tem o tamanho certo para o mercado. Claro que o Airbus tem um avião maior, o A380. O 747-8 gastará menos combustível por assento do que o A380. É um aspecto importante a ser analisado pela companhia aérea ou decidir de que tipo de avião eles precisam. Mas como o A380 já está pronto, a Boeing precisa recuperar o terreno. Por sorte, no hangar ao lado, a empresa conta com uma tecnologia inovadora pronta para ser usada. É aqui que eles fazem o revolucionário 787 Dreamliner com fibra de carbono. Ele vai emprestar ao 747 o desenho inovador das asas e os motores novos e eficientes. O novo Jumbo até mesmo ganhou o nome do modelo anterior. Será o 747-8. Ele terá atributos do futuro, mas também de sua história de 40 anos. A história do 747 começa em meados dos anos 60. A invenção do avião a jato fez aumentar a demanda por viagens aéreas. A procura por voos intercontinentais disparou. E uma companhia dominou o mercado, a Pan Am. Por volta de 1965, a Pan Am precisava de aviões maiores e com maior autonomia. O presidente da Pan Am, Juan Trippi, procurou o presidente da Boeing, William Allen. Ele pediu a fabricação de uma aeronave com autonomia de 5 mil quilômetros e capacidade de levar 350 passageiros. O dobro do que qualquer outro avião acomodava na época. Foi um desafio sem precedentes para o engenheiro-chefe Joe Sutter, conhecido como o pai do 747. Tínhamos que criar um avião em que coubessem 350 pessoas em vez de 100. Como fazer isso? A primeira ideia foi colocar um avião em cima do outro. Quarenta anos antes do A380, Joe pensou em um avião com dois andares. Quando meus engenheiros começaram a trabalhar nisso, vimos que enfrentaríamos muitos problemas, mais de uma dúzia deles. Foi quando eles tiveram a ideia de um avião mais largo, com dois corredores. A lenda diz que o presidente na Pan Am, Juan Trippi, disse a Boeing, se vocês construírem, eu compro. Ele assinou a compra de 25 jumbos, no valor atual de 3,7 bilhões de dólares. A Boeing aceitou o desafio. Mas havia um pequeno problema. A Boeing não tinha uma fábrica grande o suficiente para construir um 747. Então, em 1966, a Boeing iniciou a construção da maior fábrica que o mundo já viu. Trabalhadores começam a construir o primeiro 747, enquanto as paredes da fábrica ainda eram erguidas ao redor deles. Eles ficaram conhecidos como Os Incríveis. O símbolo usado era o lenhador Paul Bunyan, que andava com seu machado derrubando árvores. Francamente, meus engenheiros não entraram na onda. Eles tinham um trabalho a fazer. Sabiam que precisavam fazê-lo e fizeram. Mas eles foram realmente incríveis. E construíram o primeiro 747, partindo do zero em apenas 28 meses. Ele saiu da fábrica da Boeing no dia 30 de setembro de 1968. Mas o momento do champanhe não foi exatamente como esperado. Agora a contagem. Não quebre ainda. A contagem será 1, 2, 3. Entendeu? Tudo bem. Espere, espere. Espere. Vamos fazer de novo. 1, 2, 3. Nós tivemos alguns problemas, mas o momento da decolagem foi uma hora de grande alívio para todos nós. Perguntaram se estávamos preocupados com nossa segurança, mas nós não pensamos nisso. Estávamos ocupados. Tínhamos um trabalho a fazer. Havia muito para pensar. E estávamos muito animados. Quando saímos, fomos assediados por todos. E foi um grande momento. Era um ótimo avião. Mas o 747 deveria ser apenas uma solução temporária. Em meados dos anos 60, o mundo queria aviões supersônicos, que poderiam voar mais rápido que o som. A Boeing imaginou que venderia apenas 50 747s. A empresa acreditava que o futuro das viagens de luxo estava em suas asas supersônicas, que concorreriam diretamente com o Concorde fabricado na Europa. No entanto, o sonho supersônico tornou-se um beco sem saída econômico. O consumo de combustível era insustentável. A Boeing não foi além deste modelo em escala natural. Em vez disso, foi o 747 com turbinas mais econômicas que passou de solução transitória para a Rei dos Céus. Desde 1968, a Boeing já construiu mais de 1.400 jumbos. Somados, eles já voaram o equivalente a 101 mil viagens à Lua, ida e volta. E todos foram feitos manualmente, aqui na mega fábrica da Boeing. Em 43 anos, isso não mudou. A fabricação do jumbo ainda é um trabalho manual. Não há nenhum robô à vista. Como estão aí? Estamos no vão. Na nossa linha de montagem, é muito importante manter o ritmo. Às vezes chamamos de batida do tambor. Tudo depende de pedalar, tudo envolve um ciclo. Assim, o mecânico trabalha em uma função e recomeça o ciclo no próximo avião, sempre mantendo o ritmo. Mas nada é realmente feito aqui. Everett é simplesmente um enorme centro de montagem. Peças de todos os cantos do mundo convergem para Everett. Assentos da Alemanha, peças das asas da China, flaps da Austrália. Um único 7478 precisa de mais de 6 milhões de peças. E é imprescindível que todas cheguem aqui no momento certo. O sistema de produção Just-in-Time é um método comprovado que ajuda a Boeing a economizar dinheiro por não ter que comprar e estocar peças muito antes de serem usadas. Mas é arriscado. A sincronia é fundamental. Claro que nós lidamos com falta de algumas peças. O segredo para o sucesso e para manter a fabricação contínua é ter certeza de que peças que interromperiam o processo nunca faltem. Um dos maiores componentes que não se quer ter estocado é a turbina de 20 milhões de dólares. As turbinas são mercadorias caras. Por isso, administramos nosso dinheiro levando em conta os custos de estoque. As turbinas são colocadas nos aviões apenas um ou dois dias antes deles saírem da fábrica. E elas chegam na hora exata. É difícil perder uma turbina de 747. Mas a Boeing precisa gerenciar seis milhões de peças. E nem todas são óbvias como uma turbina de sete toneladas. Olá. Como vai? Bem. Preciso de uma vareta e de uma broca. Está bem. Todas as peças são marcadas eletronicamente dando a Boeing controle instantâneo de onde as peças estão. Aqui está. Precisa de algo mais? Só isso. Obrigado. De nada. A fabricação de um 7478 começa com a parte mais importante de todas. A asa. A área de montagem das asas ocupa um quarto do espaço destinado aos jumbos na fábrica. As novas asas do 747 são as maiores que a Boeing já construiu. Cada uma é grande o suficiente para assentar quatro casas com três dormitórios na superfície. O desenho da asa é crucial para tornar o 747 mais eficiente e ecologicamente correto. Nos primeiros 40 anos o 747 teve um aerofólio com tecnologia da década de 60. mas o último modelo usado no 787 tinha um formato diferente aumentando a relação entre sustentação e resistência melhorando a queima de combustível do avião. A montagem começa com a asa sem a fuselagem para facilitar o acesso. O esqueleto da asa é feito de três longarinas que percorrem todo o comprimento unidas por 55 barras de suporte. Essa forma proporciona uma forte integridade estrutural que será necessária. As asas suportam todo o peso do avião durante o voo e o estresse das turbulências. Além disso, cada asa carrega até 58 toneladas de combustível. A fuselagem de alumínio da asa é presa à estrutura com milhares de rebites. Cada um deles é vital. Erros aqui podem custar vidas. Assim, cada um dos rebites é conferido duas vezes. Eu estou fixando o painel à longarina e apertando com essa chave. Depois de colocar os rebites, a gente passa por todos eles de novo para ter certeza que apertou bem. A medida que a asa ganha o acabamento, começa a tomar sua forma única. É o formato da asa que vai sustentar os 440 mil quilos do jumbo no ar. Quando as asas se movem no ar, elas criam uma área de baixa pressão acima e uma de alta pressão abaixo delas, o que gera a sustentação. sempre que o avião está voando, há um fluxo de ar ao redor da asa e a pressão resultante sobre a asa tem direção ascendente. Há um pequeno problema. Quando os fluxos de ar se encontram na ponta da asa, o ar na parte de baixo da asa move-se para a parte de cima. Esse fluxo circular gera um turbilhão ou ar sujo. Isso causa uma pressão descendente na asa e reduz a sustentação que ela gera. A solução é fazer a ponta da asa inclinada para cima. Essas novas pontas fazem o turbilhão se formar na extremidade da asa e ajudam a reduzir a resistência. O novo desenho também gerou novos desafios. Testes de voo revelaram uma pequena vibração na asa conhecida como flutter. A asa chega a oscilar até 5 centímetros. Durante os testes no avião nós o colocamos em todos os limites dos envelopes. O envelope de velocidade e de altitude quando estávamos em alta velocidade com uma certa carga no avião e combustível percebemos uma pequena vibração na asa e na turbina. Em casos extremos o fenômeno poderia derrubar o avião literalmente arrancando as asas. Para atender as normas e evitar atrasos o problema com as asas precisava ser eliminado ou poderia paralisar o programa do 747 e não pela primeira vez. No fim dos anos 60 o 747 original tinha um problema diferente na asa. Testes no túnel de vento mostraram que a pressão na asa não estava distribuída de forma correta indicando a necessidade de um novo projeto mas Joe Sutter surgiu com a solução. Tivemos a ideia de torcer a asa para baixo em alguns graus achamos que poderia funcionar eles tentaram no túnel de vento novamente e apenas com essa simples mudança nós solucionamos o problema. Esse pequeno ajuste funcionou ele distribui a pressão nas asas do Jumbo corretamente e o 747 estava pronto para uso. em homenagem a Joe a mudança recebeu o nome do criador a mudança foi crucial para os incríveis completarem o Jumbo a tempo do lançamento mas a história do traço 8 teve uma solução diferente em uma típica solução do século 21 os engenheiros usaram o computador da aeronave para amortecer as vibrações ele chama um sistema computadorizado de fly-by-wire um grande avanço em relação aos cabos que eram usados para controlar as asas um comando do piloto levava um movimento no cabo que sinalizava para a superfície se mover no sistema fly-by-wire o computador movimenta o piloto move a coluna vira a roda e quando ele faz isso manda um sinal eletrônico por um cabo para o atuador que controla a superfície isso permite que o computador e a tecnologia do software de controle de voo tenham maior controle sobre os comandos de controle do avião o computador pode ser usado para fazer pequenas mudanças no controle da asa anulando assim a trepidação é uma solução simples no estilo dos incríveis de Joe Sutter eu tenho muito orgulho de trabalhar em um produto que Joe Sutter e sua equipe desenharam construíram e testaram antes mesmo de eu estar no jardim da infância em 1968 Joe Sutter e sua equipe de incríveis deram ao mundo a forma mais icônica na história dos aviões comerciais o famoso formato mas ele não foi projetado como uma alternativa para as viagens da alta sociedade como a Boeing acreditava que o futuro estava nos aviões supersônicos o Jumbo era visto como um futuro cargueiro por sorte a necessidade de aviões que levassem 350 passageiros e a necessidade de grande capacidade de carga foram igualmente satisfeitas e assim nós fizemos um avião que era ótimo para passageiros e para cargas a entrada dos passageiros é fácil mas a entrada de grandes cargas é um desafio analisamos diversas possibilidades mas uma ideia foi colocar uma porta no nariz do avião permitindo a entrada e saída de carga pelo nariz com uma mudança radical no design a carga entra pelo nariz isso colocou o convés de voo mais acima fora do caminho e assim nasceu a famosa corcova o presidente da panã Juan Tripp imediatamente viu o potencial Juan Tripp olhou para essa área e perguntou para que isso vai ser usado e o engenheiro chefe respondeu bom vai ser uma ótima área de descanso para a tripulação então Juan Tripp olhou para o engenheiro e disse isso será reservado para passageiros e foi assim que surgiu esse convés superior onde voamos atualmente no novo 747 a famosa corcova foi estendida até o comprimento de um 737 na fábrica o trabalho continua na fuselagem ela é construída em diversas seções a parte traseira a central e a dianteira com a famosa corcova cada seção é montada painel a painel todos os painéis da fuselagem são recobertos com um vinil protetor verde para evitar danos durante a construção apenas o nariz é feito de uma peça inteiriça a parte inferior da fuselagem principal é construída de cabeça para baixo para facilitar os trabalhos depois é girada a 180 graus em uma máquina especial para que o teto seja encaixado uma vez montada é tão pesada que só um guindaste de 34 toneladas pode erguê-la um total de 26 guindastes ao longo de mais de 50 quilômetros de trilhos transportam as seções por todo o complexo nós dizemos aos pilotos que fazemos o avião voar antes deles erguemos a seção levamos até onde ela precisa ir depois a baixamos e as pessoas começam o trabalho que precisa ser feito nela algumas pessoas tem medo de altura mas é melhor nesse trabalho se você não tiver antes que as peças da fuselagem sejam levadas para a posição final é fundamental garantir que nada tenha sido esquecido um parafuso perdido pode causar um desastre se cair no lugar errado como a turbina ou mesmo um dos tanques de combustível cada rebite cada parafuso colocado pode ser um item crítico lembro de um antigo provérbio que escutei há alguns anos quantidade é algo que você conta qualidade é algo em que pode confiar são duas horas da manhã mas a Boeing nunca dorme dentro da maior fábrica do mundo uma manobra extremamente complexa está em andamento até agora a equipe do 7478 montou as asas e a fuselagem agora é a hora de juntar tudo para fazer este avião parecer um jumbo unir as três seções da fuselagem é uma das partes mais trabalhosas em todo o processo de montagem e é por isso que é feito no meio da noite é mais seguro há menos pessoas no chão a chance de algo dar errado é menor com peças no valor de milhões de dólares se juntando esta é uma dança industrial extremamente delicada os operadores devem prestar atenção aos menores detalhes a equipe está posicionando a sessão anterior para receber as asas ao abaixar a sessão a operação tem que ser precisa nós temos que alinhar para ter certeza que colocamos a fuselagem na posição certa é uma questão de meio centímetro em qualquer direção as asas são agora unidas na fuselagem central elas ocupam quase toda a largura do chão da fábrica dois tratores precisam puxar exatamente na mesma velocidade para impedir que as asas se desloquem para um dos lados o espaço entre as paredes e as extremidades das asas é de apenas cinco centímetros a seguir a sessão posterior é unida ao restante do avião a silhueta característica do jumbo vai tomando forma ele tem 76 metros de comprimento e 68 metros de largura milhares de mãos ajudaram o avião a chegar a este estágio o trabalho de organizar toda essa multidão não é fácil mas é algo em que a boing já adquiriu muita prática ao longo dos últimos 40 anos durante os primeiros anos a boing enfrentou um grave problema econômico quase foi a falência houve demissões e pressões para conter os investimentos continuar com o programa do 747 foi um verdadeiro desafio estávamos trabalhando duro para fazer todos os projetos a tempo por isso o departamento de engenharia tinha cerca de 4.500 funcionários me pediram para fazer uma grande redução de pessoal mas precisávamos de 800 engenheiros a mais achei que fosse perder o emprego mas precisava dar a minha opinião esse foi o melhor trabalho que eu poderia ter feito para a boing se eu tivesse reduzido o departamento de engenharia o programa inteiro poderia ter acabado o programa do mais recente jumbo também tinha chances de acabar em 2008 os mecânicos da boing fizeram uma greve de dois meses atrasando um cronograma já apertado cada dia de trabalho perdido custou a boing 100 milhões de dólares somando-se os problemas de engenharia das asas a boing foi obrigada a atrasar as entregas em dois anos alguns compradores cancelaram as encomendas mas a preocupação imediata da boing era terminar este projeto chegou o momento de adicionar a força é hora das novas turbinas quatro turbinas revolucionárias as antigas turbinas do 747 consumiam mais de 12 mil litros de combustível por hora com os preços dos combustíveis em alta as companhias aéreas procuravam meios de reduzir o consumo de combustível achar turbinas mais eficientes era fundamental para o sucesso do 7478 a general electric está na vanguarda nos projetos de turbinas a jato essas novas turbinas são as mais eficientes que eles já fizeram a boing desafiou a ge a adaptá-las para o novo 747 mas não saiu barato com um custo unitário de 20 milhões de dólares essas turbinas são o componente mais caro do novo jumbo mas elas valem cada centavo materiais compostos usados nas pás e na carcaça diminuem 180 quilos em cada turbina multiplique isso por 4 e são quase 10 passageiros a mais e com menos pás e rotação menor a GE produziu as turbinas mais silenciosas da história elas movimentam uma quantidade maior de ar com menos trabalho e isso significa menor queima de combustível mas como eles fizeram isso? apenas 10% do ar é misturado com combustível e queimado na câmara de combustão movimentando uma série de turbinas que giram as grandes pás na parte da frente e são elas que impulsionam os outros 90% de ar para fora das turbinas gerando empuxo apesar de queimar menos combustível quatro turbinas podem impulsionar um 7478 totalmente carregado a mais de mil quilômetros por hora uma única turbina dessas cria tanto empuxo quanto as oito turbinas de um B-52 na fábrica é hora de instalar as turbinas enormes blocos de concreto são colocados nas asas nos locais onde as turbinas ficarão sem eles o avião tombaria sobre a própria cauda cada turbina pesa sete toneladas e há quatro turbinas para serem colocadas nas asas é como erguer quatro grandes elefantes é um trabalho a ser feito devagar e com muito cuidado vou colocar um pouco de tensão e testar se os quatro guinxas estiverem ligeiramente desalinhados o encaixe não será perfeito e eles terão problemas elas estão onde você quer nossa equipe é muito unida nós trabalhamos muito bem juntos todos temos uma posição no avião certo comece a puxar os pinos nós nos comunicamos bem dessa forma isso nos impede de cometer erros coloca a trava de segurança estou seguro nós estamos a cerca de 30 centímetros de distância vamos colocar os parafusos para prender a frente há pinos que se encaixam com a parte da frente então nós lubrificamos com antiaderente aproximamos mais 15 centímetros vendo se está tudo certo em seguida aproximamos os últimos 15 centímetros e por fim colocamos os últimos quatro parafusos a tolerância é muito pequena cerca de um milésimo de polegada pode trazer são necessários apenas oito parafusos para prender dessas gigantescas turbinas os quatro estão bem presos conseguiu 50% ainda não ainda estão apertando esses aqui tá bom o torque nesses parafusos é de 847 newton metros na parte de trás e 508 newton metros na frente a parte da frente foi projetada para quebrar isso é do projeto no caso de algum problema a turbina vai se soltar na frente e cair para trás se separando do avião sem quebrar as asas os flaps ou outra coisa aqui tem um há mais três turbinas para serem colocadas mais uma vez a equipe terá de trabalhar durante a madrugada para terminar o trabalho após semanas de trabalho meticuloso está quase na hora de ligar o avião mas antes há outros trabalhos meticulosos cada circuito precisa ser checado um por um este avião usa muita eletricidade o suficiente para abastecer mais de 50 casas 214 quilômetros de fios percorrem o avião todos convergem para o compartimento eletrônico é o sistema nervoso do avião a tecnologia do novo sistema fly-by-wire é controlada por computadores de bordo mas o sistema não é totalmente automatizado o piloto pode controlar o computador e há vários sistemas de reserva caso algo dê errado se eu tiver que baixar os flaps necessito que os sistemas hidráulicos façam isso mas se os sistemas hidráulicos estiverem com defeito podemos usar ar ou pressão pneumática para baixar os flaps se também estiverem com defeito podemos usar eletricidade para baixar os flaps portanto há vários níveis redundantes de controle técnicos o acionamento o acionamento dos sistemas é um momento crucial na fabricação do traço 8 com as turbinas instaladas o jumbo está quase pronto para ganhar os céus mas antes ele precisa do acabamento interno a exemplo das turbinas da GE e das asas o novo interior foi inspirado no irmão mais novo o Dreamliner há novas cores mais espaço e iluminação ambiente os clientes da Boeing tem ideias claras para a decoração interior cada um deles quer o jumbo pintado em suas próprias cores por dentro e por fora na gigantesca oficina de pintura da fábrica o vinil verde é retirado uma camada base é aplicada manualmente seguida por diversas camadas de tinta colorida dependendo do desejo do cliente e por fora do o o o É preciso ter cuidado com o número de camadas aplicadas. Tinta demais pode disfarçar sinais de desgaste da fuselagem. E além disso, o peso extra, por conta do excesso de tinta, só vai aumentar o consumo de combustível. Uma pintura comum usa 500 quilos de tinta. Ela dura até quatro anos. Este aqui foi pintado nas cores da própria Boeing, porque primeiro ele será testado. A aeronave passa por uma série de testes de voo antes de ser entregue ao cliente. Os pilotos de testes levam o avião a extremos que os passageiros nunca enfrentarão. A não ser que trabalhem para a Boeing. Apenas acomodar a bagagem de mão não vai ser suficiente neste voo. Esses engenheiros da Boeing têm que amarrar tudo firmemente. Do almoço ao notebook. Se não estiver bem amarrado, vai sair voando. Vão literalmente subir até o teto e podem cair na sua cabeça. O teste de carga em voo é um dos mais torturantes para o avião. E para os que estão a bordo. Um estômago é útil neste momento. Pode parecer divertido, mas é um trabalho sério. O procedimento testa a distribuição das cargas ao longo do avião. Os pilotos fazem manobras extremas. Levantando e abaixando o nariz do avião. Indo de gravidade zero a dois dias em segundos. Pressionando a fuselagem e as asas. É divertido para eles nos primeiros minutos. Mas imagine fazer isso por diversas horas de cada vez. Cedo ou tarde, deixa de ser divertido. Durante esses testes, a distribuição de peso no avião é controlada usando-se água. Os pilotos e engenheiros podem bombear água por meio de barris para variar o peso ao longo da fuselagem. Isso simula variações na configuração de carga que o avião pode enfrentar durante os voos. A frente do centro de gravidade, depois do centro de gravidade, muito peso, pouco peso. Precisamos ter certeza de que ele vai aguentar bem todas as situações operacionais. Em seguida, o traço 8 enfrenta o difícil teste de velocidade mínima de decolagem. Pilotos de teste tentam decolar com a menor velocidade possível. Isso faz a cauda arranhar a pista. Para passar nesse teste, o avião precisa decolar com segurança nessa velocidade. Se um piloto, sem querer, forçar uma decolagem e a cauda encostar no chão antes de decolar, o avião deve conseguir decolar com segurança nessa situação. Quando fazemos isso, prendemos um grande bloco de madeira cauda, para que possamos arrastar a cauda no chão, sem danificar a fuselagem do avião. Não danificamos a pele do avião. Em seguida, a nova aeronave passa pelo teste de flutter. Flutter é o termo usado na aviação para se referir à vibração. Esse teste leva o controle do sistema fly-by-wire ao limite. É em uma velocidade muito alta, geralmente acima da velocidade máxima permitida a pilotos de companhias aéreas comerciais. Nós vibramos cada um dos eixos do avião literalmente, acionando os controles um de cada vez para ver como o controle reage, e nos assegurando de que o avião de fato amortece a vibração, suavizando a aeronave de maneira rápida. Agora, é hora de acionar os freios, no meio do voo, e ver o que acontece. Pilotos de companhias aéreas são treinados para saber como reverter uma situação de Stoll, mas raramente vemos uma aeronave de fato em Stoll. Aqui nós vemos isso o tempo todo. Provocamos centenas de Stolls somente neste modelo, e ele realmente se saiu bem. Um Stoll ocorre quando o nariz do avião sobe demais. As asas perdem sustentação, e o avião começa a cair do céu. Eu apenas retiro a pressão da coluna e a deixo migrar para o centro, e às vezes simplesmente abaixo minhas mãos. O avião se recupera muito bem sozinho. Centenas de trabalhadores juntaram mais de 6 milhões de peças para formar este avião. Ele suportou tudo o que os pilotos de testes fizeram com ele. Ele sobreviveu aos atrasos na fabricação e nos prazos de entrega. Por apenas 333 milhões de dólares, você pode ter um novo Boeing 747-8. O novo Jumbo está pronto para seu último desafio. A competição nos céus. Eu diria aos novos pilotos do 747-8 para ficarem animados. Esta é uma máquina maravilhosa. Acho que o 747-8 será o grande avião dos próximos 20 anos. O maior prédio do mundo, esta mega fábrica, está entregando seu avião de número 3.381. Ele está um pouco atrasado, mas valeu a espera. O novo 747-8 está pronto para reconquistar seu título de rei dos ares. Versão Marshmallow São Paulo O novo Jumbo está pronto para reconquistar seu título de rei dos ares.